Os 400 quilos de maconha estariam sendo trazidos de Rio Verde, no sudoeste goiano. Com a ajuda do setor de inteligência, a polícia militar conseguiu interceptar este carro, onde haviam 200 quilos da droga escondidos no porta-malas. Dois veículos estariam saindo de Rio Verde, sentido Distrito Federal, carregados com drogas. A gente intensificou o patrulhamento na rodovia BR-060 e na altura de Cesarina a gente visualizou os dois veículos. Imediatamente fizemos contato com a Polícia Rodoviária Federal para que fizesse um bloqueio na barreira de Guapó. E assim foi feito, onde foi abordado o veículo Polo Sedan na cor prata, que tinha uma quantidade de drogas e os dois indivíduos detidos. Marco Antônio de Melo Mendonça, de 39 anos, e Calisto Lopes de Almeida, de 49, foram presos. Calisto tem nove passagens, três delas por tráfico. E Marco Antônio já foi preso 15 vezes por contrabando e ainda tem processos por tráfico e associação criminosa. Os dois carregavam metade da droga. Os outros 200 quilos de maconha estavam neste carro aqui. A polícia tentou interceptar o veículo também na barreira de Guapó, mas não deu certo. O homem acabou conseguindo fugir. Ele foi visto abandonando o carro no Parque Santa Rita, já aqui em Goiânia. A droga seria levada para Brasília. A Polícia Civil agora vai investigar o caso. A gente nota que são criminosos contumazes. A gente já fez a parte da Polícia Militar. Caminhamos agora a parte da Polícia Civil para continuar a investigação, para chegar no líder, no cabeça.